Quantas pessoas dependem de você? Quantas pessoas dependem do fato de você ter saúde pra cuidar de tudo e de todos que precisam ou dependem de você? Muitas vezes a gente ocupa a maior parte do nosso tempo buscando segurança financeira, com a preocupação de garantir que qualquer necessidade que possa surgir seja resolvida. E está tudo bem, essa é realmente uma das questões mais importantes da vida, porque nós vivemos em um mundo onde tudo tem um preço. E garantir que a gente tenha dinheiro quando a necessidade surgir é realmente uma atitude exemplar. Em paralelo com isso, existe uma outra questão tão importante quanto, ou talvez até mais importante, sua saúde. Com tudo isso que estamos passando hoje, ficou claro que quando se trata de saúde, todo o resto fica em segundo plano. Então, coloque hoje a sua saúde em primeiro lugar. De uma forma simples e prática, nos envie uma mensagem agora mesmo e conheça os nossos kits de polpa de frutas. A entrega é grátis e se surpreenda enquanto a sua saúde vai te agradecer.